O marca-pass é um dispositivo eletrônico que é um computador, uma alta tecnologia, com a qual nós conversamos através de programadores, que são outros computadores que a gente pode interrogar, programar e consertar os problemas eventuais. As principais restrições são a ressonância magnética apenas para aqueles portadores de marca-passos de primeira geração, que são os marca-passos mais antigos, mas já existe no Brasil marca-passos que é compatível com a ressonância magnética. Mas todo o sistema deve ser compatível, então os eletrodos e também o gerador. A primeira coisa é essa. A segunda, ele deve evitar a litotripsia, porque pode levar a interferência no seu funcionamento, as portas detectoras de metais. Então a única coisa, ele vai levar todo o portador de marca-passos, ele possui uma carteirinha identificadora do dispositivo, que ele deve andar com ela como quem anda com a carteira de identidade. Deve mostrar o guarda todo nos lugares onde existem essas portas detectoras de metais, nas lojas de departamento, nos aeroportos e passar pelo lado. Com relação ao celular, se o marca-passos é colocado na região infraclavicular à direita, que é o mais frequente, ele deve usar o celular do lado esquerdo e vice-versa. No caso das crianças, normalmente são implantados no abdome, então não existe esse problema, ele pode usar o celular dos dois lados. Todo portador de marca-passos, geralmente ele me pergunta se ele pode usar televisão, o rádio, o chuveiro elétrico, todos esses equipamentos que nós dispomos em casa, eles não interferem no funcionamento do aparelho. Quando o forno micro-ondas estiver ligado, ele deve manter uma distância de 3 metros, mais ou menos, enquanto ele está ligado. Depois de desligado que ele apita, o portador de marca-passos já pode abrir e utilizar o forno micro-ondas sem problema. Então a maior parte dos equipamentos de hoje em dia não interferem sobre o funcionamento do gerador. O portador de marca-passos deve fazer o controle do aparelho a cada 6 meses. Essa bateria dura uma média de 6 a 10 anos e antes da troca, normalmente quem faz o estimulista, como eu, ele avisa o paciente, olha, ainda tem disponível carga para 6 meses, então vamos trocar ou já está na hora de trocar e a troca é feita eletivamente. Se o seu marca-passos está localizado na região do seu braço direito, na região infraclavicular direita, use o celular à esquerda e vice-versa. Os celulares, eles têm um campo magnético que pode interferir, mas que é pequeno. Não deve, no caso dos homens que têm o bolso na camisa, não deve colocar o celular dentro do bolso próximo ao marca-passos. Com relação aos demais aparelhos que tem na sua casa, à exceção do forno micro-ondas, você pode utilizar tudo. Todo e qualquer controle remoto não interfere sobre o funcionamento do aparelho. Evite também o colchão magnético. Com relação aos demais, rádio, televisão, chuveiro elétrico, ferro de passar, todos eles não interferem sobre o funcionamento do aparelho e você pode ter uma vida normal. Praticar esportes de baixo impacto, evitar apenas coisas que possam lesionar o marca-passos, como tomar uma bolada em cima do aparelho. O estresse tem uma relação direta com a maior incidência de taquiarritmias. Quer dizer, o coração pode disparar quando nós liberamos a adrenalina sob o efeito de estresse. Então o estresse não é bom para nada. É bom a gente sempre procurar dormir bem, evitar estimulantes, como a cafeína, como o chocolate, a bebida alcoólica. E isso potencializa o efeito do estresse. Existem as emoções boas, que pelo contrário, ao invés do coração se sentir mal, ele vai se sentir muito bem. Então amar, atividade sexual, praticar esporte é uma coisa prazerosa, é uma coisa boa para o coração. Já o estresse do dia a dia, a raiva, o ódio, guardar esse tipo de sentimento você deve evitar, porque tem tudo a ver com a maior incidência de infarto, de isquemia cerebral, de doenças fatais. Legenda Adriana Zanotto